O que parecia tendência, muito infelizmente, se confirmou. Rafael Lovato, campeão peso médio do Bellator, foi diagnosticado com cavernoma, um problema raro no cérebro. Por mais que não exista 100% de certeza que golpes na cabeça piorem a condição, nenhum médico vai liberá-lo para a prática do MMA. Eu expliquei melhor esse caso num vídeo um pouco mais antigo aqui do canal. Se você quiser conferir, é só clicar nesse card aqui de cima. Mas, claro, saúde e integridade física vêm em primeiro lugar, então, impossibilitado de seguir adiante, o faixa preta jiu-jitsu americano botou à disposição o cinturão da categoria até 84 quilos. O presidente Scott Coker agradeceu o movimento dele e fez o seu trabalho, que é pensar na continuação. Casou Guegar Moussac, ex-campeão e desafiante número um dessa mesma categoria, contra Douglas Lima, o campeão da categoria de baixo. O título vago, portanto, será disputado no Bellator 243, no dia 9 de maio, e abre a possibilidade para termos mais um duplo campeão na franquia, porque Ryan Bader, campeão dos meio pesados e dos pesos pesados, vai fazer a luta principal desse mesmo card, botando o cinturão até 93 quilos para jogo contra o russo Vadim Nenkov. Lembrando que o outro duplo campeão é o brasileiro Patricio Pitbull, até 66 e 70 quilos. No começo da semana, eu publiquei lá no Instagram do sexto round, uma encarada espontânea entre Douglas Lima e Camaro Usman, campeão meio médio do Ultimate. Eles foram criados por equipes rivais, American Top Team de um lado, Black Zillions do outro, as duas da Flórida, e se encontraram num hotel em Houston, Texas. Ambos estiveram presentes no UFC 247 do último sábado. Os fãs logo se animaram sobre a possibilidade de ter essa luta, uma copromoção, mas logo eu tive que trazer a má notícia. Esqueçam, não vai acontecer. Isso porque, de um lado, o Douglas acabou de renovar com o Bellator, e por outro lado, o UFC líder absoluto de mercado, tem quase 90% de market share, não vai dar palanque, cartaz para o seu maior rival em qualquer tipo de copromoção. Mas acabou que, de uma certa forma, recebemos sim uma super luta envolvendo o Douglas Lima, que é um meio pesado bem grande e está na melhor fase da sua carreira. Afinal, ele passou batido de passagem por Koreskov, Michael Page e Rory McDonald numa janela de pouco mais de um ano. Agora, para fazer história ainda com 32 anos, não vai ser nada mole. Pelo encaixe de jogo, acho sim que ele vai ser zebra nessa aqui. E não temos como não usar o Rory McDonald como régua, parâmetro, porque ele fez duas lutas muito difíceis, equilibradas e tensas com o brasileiro. O canadense espremeu o resultado da primeira vez e o Douglas espremeu o resultado da segunda vez. Um a um no placar e dois caras tops, de níveis muito parecidos. Já o Musashi pegou o Rory e fez estrogonofe. Não foi competitivo, foi um massacre. É bem verdade que entre o Musashi e o brasileiro não tem grande diferença de tamanho. O Musashi é só um pouco mais alto e com envergadura ligeiramente superior. Mas também é mais pesado, fez parte da carreira como meio pesado e, na minha opinião, tem mais recursos. Eu digo isso porque se os dois são strikers de nível mundial e em pé, de fato, o vento pode soprar para qualquer um dos lados. O Musashi tem um jogo de quedas indiscutivelmente melhor. A vitória do Rory sobre o Douglas foi via quedas. Quedas que roubaram rounds estratégicas. E o Musashi, por sua vez, botou o Rory para baixo com facilidade assustadora no encontro entre eles. Então, fico com a impressão que o Musashi pode optar por trocar, mas se a velocidade e o dinamismo do brasileiro estiverem incomodando, ele pode explorar bem o que é exatamente o ponto fraco do Douglas, a defesa de quedas. Lembrando que quem está migrando, partindo para uma experiência nova, uma aventura, é o Douglas. O Musashi estará o recebendo em casa com a experiência de quem já enfrentou alguns dos melhores pesos médios no mundo. Enfim, por isso tudo, acho que rola aí um ligeiro favoritismo para o rapaz nascido no Irã, criado na Armênia e radicado na Holanda. Talvez aí 60 a 40. Agora, quando a gente fala de Musashi também nunca se sabe. O bicho é meio vagalume. Às vezes pisca, às vezes apaga. Se ele entra naquele sono, que às vezes é característico, o brasileiro, que é sempre elétrico, vai enchê-lo de bicas. Mas, sem dúvida nenhuma, um golaço do Scott Coker, que promoveu essa união extremamente intrigante e excitante. Não percam essa luta. E é muito curioso notar que, se o Douglas for bem-sucedido, quatro cinturões masculinos no Bellator estarão com brasileiros de 66 a 84 quilos. Tudo que a gente teria no Bellator, a gente não tem no Ultimate. Agora, se Patrício Pitbull levar a melhor sobre o português Pedro Carvalho em março, Douglas Lima e Ryan Bader vencerem no Bellator 243, você vai ter apenas três campeões nesse evento, dominando seis categorias. E a única delas não dominada por um desses três será o peso galo masculino, que está vago. Que hoje, o Horiguchi, que era campeão, teve uma lesão no joelho e abriu mão do cinturão. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre Douglas Lima e Ghegar Moussassi? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada dupla, falei sobre Valentina Tchavichenko e o fogo cruzado, todo mundo atacando o John Jones. Vocês podem conferir as resenhas clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia de sempre. e até a próxima.